O medo, o medo do establishment, o medo dos políticos, desses caras que estão lá dentro há décadas, o grande medo deles, não foi do conservadorismo. Vem muita gente falando, nossa, porque o conservadorismo está dominando, está crescendo, a população é muito mais conservadora do que vocês imaginam, e papapá, e Bolsonaro trouxe a onda, conservadora e não sei o que, e papapá. Irmão, não tem nada a ver com conservadorismo. O povo brasileiro é muito conservador, eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro é muito mais conservador do que progressista. Eu tenho certeza que mais da metade da população se identifica como conservador do que como progressista, eu tenho certeza absoluta disso. Só que Bolsonaro não foi isso, não foi que os políticos estavam com medo do conservadorismo. Os políticos estavam com medo de outra coisa. Sabe o que que era? A redução de impostos. Isso sim, isso assusta todo e qualquer político. Porque se nós temos redução, a redução de impostos, faz com que sobre dinheiro na mão do povo. Sobrando dinheiro na mão do povo, vindo aqui de um cara que tem supletivo de segundo grau, que na década de 80 não tinha nem saneamento básico na minha casa, eu posso dizer pra vocês. Quando a gente tem um pouquinho de acúmulo de capital, a gente começa a ler um livro, a gente faz um curso, a gente sai com os amigos, a gente conversa, a gente tem um pouco de entretenimento, aquele entretenimento daqui a pouco vai te levar pra um caminho melhor. Você começa a ler um livro. Eu falei pra vocês, eu lembro até hoje, quando eu tinha 10 mil no banco. 10 mil no banco, o gerente me ligou. André, vem cá. Vamos ver as possibilidades de investimento pra você. O investimento, eu imaginava que investimento era o quê? Investimento era o cara que tava lá na New York, na Bolsa de Valores, esse tipo de coisa. Aí o cara chegou, não, vamos botar aqui, vamos botar numa letra de crédito agrária, numa letra de crédito imobiliária, num CDB, num CDB, num CDI. Eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa, comecei, olha só que loucura, olha que louco. Caralho, velho, você tá maluco, Neng. Entendeu? Então, quando sobra um pouquinho de dinheiro na mão do povo, o povo começa a ter oportunidades. E eu tive essas oportunidades. Eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, que tô aqui hoje. Tô aqui hoje, investindo dinheiro pra fazer um site, investindo dinheiro no laboratório de testes. Eu tô aqui. E vou continuar aqui. Então, pro político, esquece conservadorismo. O político tá peidando pra conservadorismo, meu irmão. O político tá peidando pra conservadorismo, se tu vai na igreja, se tu não vai na igreja. O político tá puto com isso aqui, ó. Porque Bolsonaro conseguiu uma coisa inédita dentro do Brasil. Uma coisa inédita dentro do Brasil, que foi a redução de impostos. E mesmo com a redução de impostos, subiu a arrecadação. Isso aqui quebrou. Isso aqui quebrou a política do Brasil. Porque o político do Brasil falou, não, olha só, imagina se o povo hoje... Se põe no lugar desses políticos fisiológicos, esses caras que literalmente estão há gerações dentro do poder do Brasil. Se o povo descobrir que se nós reduzirmos os impostos, sobra dinheiro na mão do povo. E o povo vai pegar o dinheiro dele. Daqui a pouco esse cara aqui, ele vai pegar e vai fazer um curso. Ele pode fazer um curso profissionalizante, fazer uma faculdade, comprar um livro. Gastar tudo em putaria, tanto faz. Mas vai sobrar dinheiro na mão do povo. E sobrando dinheiro na mão do povo, isso é péssimo pra eles. Porque o dinheiro, o acúmulo de capital, ao contrário do que os esquerdistas falam, o acúmulo de capital é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Essa pessoa pode comprar um plano de saúde, ela pode trocar de carro, ela pode trocar de casa, ela pode investir na profissão dela, ela pode viajar, ela pode se tornar uma pessoa melhor. Sim, o dinheiro é uma ferramenta que pode transformar pessoas medíocres em pessoas melhores. Vide o meu caso. Eu era um idiota. Um pouco mais de 10 anos atrás, eu era um imbecil. Eu era um imbecil. Eu sou meio idiota ainda, né? Mas eu sou menos idiota do que eu era. Então, o medo dos políticos, o medo que o Bolsonaro causou lá nessa galera, foi disso. Foi de reduzir os impostos e sobrar. E o que o Lula tá fazendo agora? Subindo impostos. Digo, Rafael mandou 11 reais. Bolsonaro, na verdade, tentou sim mudar o jogo. Mas o sistema é foda. Tão tentando pegar ele até agora e nada. P, que não tem nada que ele fez de errado. Exatamente, com certeza, absoluto. Tão tentando pegar o cara por cartão de vacina, por... Foda. Então, o Lula hoje tá subindo impostos. Reduzindo a arrecadação, né? E o pobre está mais pobre e mais dependente do Estado. Isso aqui é a real. O pobre está mais pobre e mais dependente do Estado. Porque no momento que tu tem 50, 60, 70 milhões de orangotangos com sanguíneos, que mal conseguem ter o que comer em casa, o primeiro filho da puta que subir lá em cima e prometer pão com mortadela, ganha quantos votos? 50, 60 milhões de votos. E lá na época do Bolsonaro, o povo tava saindo da pobreza. Não pode. Não pode sair da pobreza. Tem que ficar pobre. E novamente, a meta do governo não é arrecadar. A meta do governo é te manter pobre. Porque se você tá pobre, se você tá subserviente ao Estado, se você depende do Estado, quais são as chances de você criticar o Estado? Quais são as chances de você vir ali e falar não, não quero mais isso pra mim, não quero mais isso pra minha família? Olha, as chances disso aqui acontecer é zero. Se o governo te mantém pobre, se o governo te mantém você precisando do Estado, as chances são zero de que você vai lutar contra o Estado. Então o Bolsonaro, cara, ele trouxe o quê? Ele trouxe uma fagulha no coração das pessoas pras pessoas começarem a ver. Cara, quer saber? Eu acho que o Estado não é tão bom quanto, sabe por quê? Porque muita gente na época do Bolsonaro, tudo bem, a gente teve a pandemia, obviamente, foi uma bosta, mas mesmo aquele resquício de governo que teve ali, de governo livre que teve ali, né, ele trouxe a oportunidade de muitas pessoas de ter um plano de saúde, de trocar de carro, de trocar de casa, de ter uma esperança de que, olha só, cara, se o Estado não cobrar ICMS da gasolina, me salva 300 pila por mês. Alô, filha! Sabe aquele curso que tu queria fazer? Custa quanto? 280? Pode comprar que o pai paga. quantas pessoas estavam no limite do orçamento? Os caras cancelaram o curso, cancelaram a assinatura de uma Netflix que seja, que querendo ou não traz entretenimento, traz conhecimento. quantas pessoas estavam ali no limite? E agora, o gás mais caro, ICMS mais caro, o aumento na gasolina, isso tudo afeta mais o pobre do que o rico. Você acha que eu tô peidando pro preço do gás, irmão? Luiz Dael mandou 10 reais. Acredito que o Lula fará como da última vez, jogar dinheiro nas mãos das pessoas pro brasileiro se endividar mais. Com isso, manter o PT na ativa. Liberar crédito, né? Liberar crédito barato pra galera se fuder e depois pagar ainda com inflação, né? É isso que vai acontecer, com certeza. Tá todo mundo tirando dinheiro, Canadá, China, tá todo mundo tirando dinheiro do mercado imobiliário e o governo do PT tá botando mais dinheiro no Minha Casa Minha Vida, o que é completamente ilógico, né? Mas então, galera, o que nós temos que entender é que todas... Tu imagina quantas dezenas... Aí. A Curva de Laffer mandou abraço. A Curva de Laffer mandou abraço. Vamos ter que olhar o vídeo da Curva de Laffer de novo aí. Então, tipo assim, quantas dezenas, quantas milhares, quantos milhões de famílias dentro do Brasil tiveram um leve respiro com a retirada de CMS da gasolina, com o gás mais barato, sabe? Quantas dezenas de milhões de famílias tiveram isso? E agora estão vendo tudo isso ser tirado delas novamente. Irmão, eu tô tomando meu banho a gás, irmão. Sabe qual temperatura que eu tomei meu banho hoje? 45 graus. Meu chuveirinho cai 32 litros de água por minuto em mim. Botei lá. Foi 45? Foi 45 graus. 45 graus, botei lá no meu gás, apertei o botãozinho, liguei meu chuveirinho, 32 litros de água por minuto. Aquele primeiro minuto é só pra... é só pra ficar parado, assim. Ah... O bom sabe o que de tudo isso? É que pobre não come botijão de gás. Faz o L, filho da puta. Acresbalo.